A Assembleia Legislativa lançou o Fórum Parlamentar para a Defesa do Serviço de Facção de Santa Catarina. É um setor formado por oficinas de costura que fazem a chamada industrialização por encomenda. Essas oficinas não vendem para o consumidor final, elas são contratadas pelas confecções para costurar as peças de acordo com os modelos desenvolvidos e com o padrão estipulado. Doze parlamentares participam do colegiado, coordenado pelo deputado Ivan Nats. As oficinas de costura, elas são geralmente micro pequenas empresas, são empresas com a média de 15, 20 funcionários, que funcionam muitas vezes dentro de uma casa, num porão, algum lugar com bastante característica de micro empresa. Então é um setor que muitas vezes não consegue se defender por si próprio. Daí a importância da Assembleia Legislativa de se caracterizar como um defensor desse setor aqui no Estado de Santa Catarina. O presidente do Sindicato da Fiação, Tesselagem e do Vestuário de Blumenau, José Altino Comper, participou do lançamento do fórum e defendeu este tipo de serviço, que, de acordo com ele, recebe críticas por ser terceirizado, mas que é uma fonte importante de renda. Só na região de Blumenau funcionam 3 mil oficinas de costura. A gente precisa de apoio político, porque senão, infelizmente, vem leis proibindo a terceirização, porque a oficina de costura ou a facção, ela é uma empresa terceirizada. E a gente vê um movimento, infelizmente, dos sindicatos laborais contra a terceirização. E Santa Catarina é esse modelo de sucesso, de qualidade de vida, pela quantidade de CNPJs que nós temos. Durante a cerimônia de lançamento do fórum, o deputado Ivan Nates falou sobre os principais problemas enfrentados pelas oficinas de costura e como o Poder Legislativo pode ajudar. O maior problema do setor hoje é a constante alteração da carga tributária. É um setor muito volátil a modificações da carga tributária. E no que concerne as oficinas de costura, chamadas facções, nós temos sempre um grande desafio, que a maioria delas trabalham todas para uma mesma empresa, para um mesmo grupo econômico. E volta e meia, um desses grupos econômicos entra em recuperação judicial, ou entra em processo de falência, ou se dissolve, e essas centenas e milhares de pessoas ficam dependentes desse recurso, desse dinheiro, para manter a continuidade da sua atividade. O secretário de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço, Silvio Drevec, esteve presente para apoiar a iniciativa do Parlamento. O fórum é um instrumento que vai levar as demandas, seja para trazer para a Assembleia Legislativa ou para o governo do Estado. E nós, através da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço, também vamos estar acompanhando e contribuindo com políticas públicas que já existem e outras que vão ser criadas pelo governo do Estado, o governador Jorginho Mello, que é o Pronamp catarinense, que vai exatamente ao encontro dessas micro, pequenas e médias empresas, desse setor também da facção.